Vindo a Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hoje cantemos o triunfo do guia sábio e bom pastor, que já reina entre os eleitos a testemunha do Senhor. Foi sacerdote, guia e mestre do povo santo do Senhor. Como prelado e como sábio, da vida o dom lhe preparou. Oremos para que bondoso peça perdão para os faltosos, e sua prece nos conduza. Do céu aos cumes luminosos, poder, louvor, honra e glória, ao Deus eterno e verdadeiro, que em suas leis rege e sustenta, governa e guia o mundo inteiro. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, quanto a amo, Senhor Deus do Universo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do Universo. Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, e se decidem a partir quais peregrinos. Quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte burbulante. Pois a chuva o vestirá com suas bênçãos. Caminharão com um ardor sempre crescente, e onde vê o Deus dos deuses em Sião. Deus do Universo, escutai minha oração, inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, veja a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. O Senhor Deus é como o sol é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que a caminham na justiça. Ó Senhor Deus poderoso do Universo, feliz que impõe em vós sua esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Vinde, subamos a montanha do Senhor. Eis que vai acontecer no fim dos tempos que o monte onde está a casa do Senhor será erguido muito acima de outros montes e elevado bem mais alto que as colinas. Para ele acorrerão todas as gentes, muitos povos chegarão a lhe dizendo. Vinde, subamos a montanha do Senhor. Vamos à casa do Senhor Deus de Israel. Para que ele nos ensine seus caminhos e trilhemos todos nós suas veredas. Pois de Sião a sua lei há de sair. Jerusalém espalhará a sua palavra. Será ele o juiz entre as nações e o árbitro de povos numerosos. Das espadas farão rilhas de arado e das lanças forjarão as suas foices. Uma nação não se armará mais contra a outra, nem haverão de exercitar-se para a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, vinde a chegai-vos. Caminhemos sob a luz do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, subamos a montanha do Senhor. Cantai, ó Senhor Deus, bem dizei seu santo nome. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai, bem dizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Deus, pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque honadas são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade, e seu templo que beleza e esplendor. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai ao Senhor Deus, bendizei seu santo nome. Leitura breve. Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. Colocaste sentinelas vigiando o vosso povo. Colocaste sentinelas vigiando o vosso povo. Não sois vós quem falareis, é o Espírito do Pai, que em vós há de falar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Juramento a Abraão, nosso Pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, que andam-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não sois vós quem falareis, é o Espírito do Pai, que em vós há de falar. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, e lhe peçamos, apacentais, Senhor, o vosso rebanho. Cristo, quiseste mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco. Apacentais, Senhor, o vosso rebanho. Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Apacentais, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Apacentais, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho. E, ados pelos nossos pastores, fazeis-nos crescer na santidade. Apacentais, Senhor, o vosso rebanho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, conservai no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face de Cristo. Que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.